Hoje estamos aqui na estação de trem de Fernand para ir para Paris Finalmente Saindo do metrô a gente já encontra isso daqui né gente Olha só, quanta delícia E aqui o famoso macarrão É assim que se fala? Macarrão Chegamos aqui no Moulin Rouge Ali o famoso Inclusive tem um filme né, se você não conhece No que eu ouvi falar do Moulin Rouge tem um filme Eu acho que com Alguém McGregor E a Nicole Kidman É um filme de romance E você vai conhecer um pouquinho dele Inclusive isso aqui, o Moulin Rouge foi fundado em 1889 Muito antigo, é um marco Na questão da chamada Bela época, ou seja A época bela daqui de Paris Onde tinham muitas dançarinas Que tinham inclusive prostitutas, claro Mas eram mais famosas pelas danças de Can Can Você pode caminhar até ali a noite Que eles tem shows todas as noites E contratar, assistir um show E retornar à época antiga aqui Conhecer um pouquinho mais Tá gostando? Sim Olha essa linda passeando em Paris E ali no fundo O Arco do Triunfo O Arco do Triunfo é um dos monumentos mais famosos aqui de Paris Foi criado por Napoleão Bonaparte Pra celebrar Os heróis de guerra Daqui da França Dali do topo Bem lá em cima Você consegue ter uma vista linda Da Champs-Elysées Que é uma avenida muito famosa também aqui Uma das mais chiques do mundo, né? A gente vai conhecer, né amor? Vou caminhar um pouquinho Vamos lá tirar uma casquinha do Arco do Triunfo Da Champs-Elysées Tirar algumas fotos É incrível aqui o Arco do Triunfo Tem uma passarela Que você passa toda a rodovia E chega aqui bem pertinho dele Aí não precisa se espremer pelas ruas Com um monte de carro A rua tem carro passando o tempo todo, né? E tem algumas pessoas que vão lá E ficam se espremendo pra tirar foto É tipo uma fila que é feita Pra tirar foto aqui do Arco do Triunfo Então aqui Estamos passeando pela Champs-Elysées E dá pra ver já a arquitetura Bem diferente Muito bonita Várias lojas O Goboz Dior ali atrás E aqui é uma avenida muito grande Aí você vai virando, virando, virando Virando, virando, virando E... Aná! O Arco do Triunfo Ali todo belo, iluminado Um dia de sol maravilhoso Olha o garoto propaganda Aqui na loja da Nike Vai dizer que não é bonitão, gente Ó! Bem na porta Olha o estilo das motos aqui, gente De duas rodas Né? E essa outra aqui parece um tuk-tuk Só que muito mais chique, né? Toda protegida pra frio e vento e chuva Olha, essa patisserie aqui É uma padaria, né? Uma boulangerie também É... Vendem muita, muita coisa gostosa aqui Que você pode ver A gente já mostrou em outros stories Em outros lugares Ali tem um famoso macarrão O grandão, né? Lá dentro tem uns menores E ela fica lotada Principalmente porque tá na hora do almoço Ali dentro tem várias baguetes ali Que você pode comer Custa uma média de 5, 6, 7 euros Uma baguete daquela lá Vale a pena Se você tiver com fome Aqui a gente tem uma linda Caminhando com sua baguete Tô levando a baguete facial Finalmente, né? Tá bem feliz Que conseguiu comprar baguete E ali do outro lado Tem o Campo de Mars Que é um lugar muito conhecido Aqui em Paris também E a gente vai já mostrar por quê E aqui a gente tá chegando Um lugar muito movimentado E conhecido Olha por quê Olha por quê É tão visitado Essa parte aqui de Paris Olha a vista lá Você chega Bem de longe Atravessa a rua Não dá nada E já tem essa porrada aqui Pá Da Torre Eiffel Gostou, amor? Bem eu fiz o pá Fiz bem o pá Minha baguete também Mostrar um pouquinho mais Aqui da Torre Eiffel Claro que a gente vai mostrar Muito mais Só pra ter uma casquinha Infelizmente tem ali Um guindaste Mas ele já tá aqui Há algum tempo já Mesmo assim Não tira a beleza toda O que você tá achando? Não tira a raizagem E aqui tem bastante gente Não sei se você consegue ver ali Tem um rapaz ali Tem outros aqui no chão Eles vendem muita Muita O que eu costumo chamar de Muamba Mas na verdade São souvenirs Você pode comprar vários ali Por um euro Uns cinco, seis Torre Eiffel De chaveirinho Pra dar de presente pra alguém Tem vários tamanhos E vários preços Por onde você caminha Você encontra Souvenir Gol, chapéu Tudo pra vender Agora gente A Torre Eiffel É toda fechada Aqui por segurança Então você só entra Pra ir embaixo dela Só se você pagar No caso Pra subir as escadarias Ou então Pra pegar o elevador Até lá em cima E aí, tá bom o sanduíche, amor? Olha quem tá lá A gente tá fazendo um piquinique Aqui na Torre Eiffel É muito aço Gente, vocês conseguem ver as pessoas subindo ali? Eu não tinha entendido Eu achei que elas estavam subindo de livre e espontânea vontade Por achar divertido Subir as escadas da Torre Eiffel Mas tem diferença de valores Pra finalizar o nosso passeio A Golden Hour O horário dourado Aqui da Torre Eiffel E de quebra O Rio Sena Lindo demais Olha quem tá indo embora de Paris com outra baguete Feliz, né? Pegar um trem e comer no baguete Olha, a gente tá aqui na estação que se chama Saint-Lazare Que é a estação bem grande aqui de Paris A gente vai pegar um ônibus pra Vernon Essas pessoas ficam olhando aqui o painel o tempo inteiro Porque ali nele ele tem o horário de todos os trens que estão saindo E ali do lado as cores Ele só mostra mais ou menos Faltando uns 10 minutos pra ele chegar Então ali aparece a plataforma que ele vai chegar Então as pessoas saem correndo Muitas vezes a gente vê alguém correndo aqui É porque ele saiu o horário ali no trem Olha o número da plataforma E a pessoa já sai correndo lá pra pegá-lo Você pode ver aqui, ó Saiu o horário de algum aqui Todo mundo já saiu correndo E a gente acha perdida aqui na estação Uma linda e sua baguete Congelando ainda, né amor? Ah, já tá mais quentinho Mas doida pra chegar em casa, né? Já andou muito em Paris Fou suficiente? Sim e não Eu falei que o pessoal tava saindo correndo E a gente também, viu? Nós dois Entrou em desespero, gente Faltavam uns 5 minutos pra sair o horário do trem Não tinha um número lá E aí ele saiu de um lado pro outro Daí depois eu olhei pro telói e falei 19, amor Daí a gente saiu correndo por 19 Saiu boado Chegamos a tempo Que o ônibus aquele não espera não Ops, o trem O trem sai no horário e fica pra trás O trem sai no horário e fica pra trás Que o amor